Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a lei de execução penal, é correto afirmar que não está entre as incumbências dos serviços de assistência social relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas enfrentados pelo assistido. Item errado. Conforme a lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao serviço de assistência social, inciso 1, conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. 2. Relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido.